Oi meus amores, começando mais um vídeo pra vocês, um vlog aqui da loja, os últimos momentos aqui né, a gente vai mudar, vou mostrar um pouquinho pra vocês também de como ficou a loja, gente ficou muito legal, nesse momento eu tava atendendo uma cliente, eu não coloquei a voz né, tal, só pra mostrar pra vocês aí alguns dos pedidos dela, tá? Gente, pedido saindo aqui, olha, delineador da promoção, essa paleta aqui também tá na promoção aqui na Black November né, pra quem não sabe, a Black November é um mês inteiro de promoções, de ações né, que eu até criei um ebook e vendi aqui pra vocês, então essa semana agora é a ação do desconto percentual né, se eu não me engano esse corretivo aqui tá com 20% de desconto, deixa eu ver, se é 20%, cadê, 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 não, ele tá com mais por cento, eu acho que é 12, 12 não, 30, é, olha aí, tá por 8,40, é 8,50, mas se eu não me engano eu deixei por 8 reais ele, e é isso gente, então, graças a Deus tá vendendo bastante coisinhas aqui na loja, com essa ação né, essa ação tá vendendo mais do que a ação compra e ganho, as pessoas gostam mais de desconto, cada um vai testando aquilo que dá certo na loja né mais um pedido aqui meus amores, essa reina castanho escuro, até que essa reina é boa viu, minha cliente testou, é muito boa, a cliente já pagou pelo Pixi, gente, as reina ó, muita coisa aqui na loja tá acabando viu e olha só a reina, só tenho uma unidade, gente, na cor preto, mas aí nesse pedido que eu, o último agora que eu mandei, eu pedi reina, ó, vendeu o azul da promoção né, como eu mostrei pra vocês, aí gente, eu já fico logo agoniada quando eu vejo a loja esvaziando, mas graças a Deus né Oi gente, aqui na loja é sexta-feira, dia 11 do 11 e gente, hoje eu iria fazer uma live shop, mas amanhã é minha mudança e vocês não tem noção de que hoje, hoje mesmo, sexta-feira, 5 horas, eu vou ter que desmontar tudo isso aqui, guardar tudo, tudo, tudo e até tô arrependendo um pouco de deixar a loja aberta né, porque é muita coisa pra mim só mas, vou mostrar aqui pra vocês né, o pedido da cliente, ó, fixador, cola, primer, pó translúcido, blushzinho, esses pedidos aqui deu 72 reais gente aqui, hoje é o último dia da promoção né, com desconto, mas aqui nenhum produto é na promoção, então foi este o valor gente, comecei aqui a desmontar a loja né, ó, já tô colocando ali, nessas caixas, olha a poeira que ficou aqui viu aí vou ter um trabalhinho, porque eu tô passando esse pano seco nos produtos e depois eu vou limpar as prateleiras, pra levar tudo limpo e hoje ainda é sexta gente, a loja fechou, aí a gente vai levar hoje, lá pra outra casa, pra montar hoje porque amanhã é a mudança, sabe, dos meus móveis e tudo mais então, pra não ficar muita coisa amanhã, a gente já vai levar hoje pra montar lá, só isso aqui, não que eu vá colocar os produtos aí vou mostrando pra vocês olha gente, tô aqui na terceira caixa, tô colocando tudo bem apertadinho, porém direitinho, porque eu não tenho muita caixa gente eu não tenho muita caixa, mas ó, desvaziei tudo aqui algumas coisas, que eu vejo que eu tô colocando, sabe, eu tô revezando, maneiro, mais pesadinho, coisa de quebrar aí tô aqui agora, depois que tem essa parte, tem outra caixa lá dentro, só tenho essas e tem outra lá dentro aí essa aqui ó, pequenininha que eu tenho, eu coloquei os pó, iluminador, tá tudo aqui dentro eu vou levar isso aqui na mão, tô com o maior medo de quebrar gente é gente, um desabafo pra vocês, deixa eu dizer isso pra vocês, por favor, deixa eu falar o que que é aí, eu tô muito cansada, gente eu tomei um banho o dia inteiro sem tomar banho olha onde eu tô agora, ó tirando tudo, gente, já desmontei a loja aí meu pinhado vai levar, mas eu tô aqui nessa função nada fácil, viu, eu já tô suada já vou mostrar um pouquinho como tá minha casa pra vocês olha aqui, gente, sacola, caixa, tem até árvore de natal olha isso, tudo vazio tem caixa aqui também é isso, desmontando tudo, tudo, tudo aí olha como tá aqui aqui, gente, o meu cunhado já tá aqui, né, na nova casa aqui no terraço, onde vai ser a loja já começou, é de noite, sexta-feira, como eu falei pra vocês, né, total correria mas tá ficando bem legal já deixa o like no vídeo pra tá ajudando Oi, gente, vim mostrar pra vocês como ficou a loja aqui, né, no novo espaço olha só aqui a gente conseguiu deixar essas três prateleiras, né, as maiores nesse espaço aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira a verde, né, que ela é bem mais larga, ó do que essa aqui coloquei aquela decoração ali, rosa aqui o painel canaletado ficou logo aqui do lado, ó aqui tem essa energia, então ficou bem do ladinho deu certinho, gente olha isso olha isso deu certinho e aqui embaixo a gente conseguiu deixar essa prateleira aqui, menorzinha e essa aqui, ó, ela tinha ficado pro canto igual as outras sendo que aí a gente botou umas pra lá pra ficar complemento dessa, ó então eu achei que ficou legal, ficou na mesma altura e tá aqui virando, né, pra cá a porta da minha sala, da casa aí aqui, ó, ficou essas quatro prateleiras eu não quis deixar mais alta, né porque já tem aquelas duas altas e também não seria legal deixar mais baixo fica muito ruim, né muito feio, eu acho então ficou essa aqui essa aqui ficou do lado complementando e ficou assim, gente o design, ó aqui a grade eu vou deixar essa grade aqui fechada essa parte porque se abrir, ó vai ficar interrompendo ali as pessoas e ver os produtos e deixei essa aqui aberta, ó vocês viram aí nos vídeos, né que eu pintei a grade ó, tá branca mas olha essa aqui bem feia, né a diferença ainda falta pintar tá ali a tinta no chão é onde choveu, gente choveu e a água começou a molhar ficou até aqui mais ou menos, ó então qual a conclusão que eu tive que não dá pra colocar o balcão aqui fora daria se fosse pra deixar tipo encostado encostado aqui, ó bem encostado aqui mas não dá pra ficar nem um pouquinho pra cá, gente porque quando chove se apica molha aqui, ó molha mesmo eu cheguei até aqui ontem onde eu tô aí fiquei sentindo a água se apicar até aqui minhas pernas então eu ainda vou ver como que eu vou fazer pra colocar o o balcão, gente precisa, né precisa não sei se vai ficar aqui vocês vão acompanhando apesar que aqui toda noite eu vou ter que fechar, né ai, gente bora ver o que é que vai dar aqui, né coloquei o saquinho até o lixeiro ainda vou definir onde ele vai ficar aqui passa bastante carro, gente aqui passa bastante pessoa tem duas escolas aqui nessa rua duas escolas particulares e uma pública e tem uma igreja também é bem movimentada passando, gente a trazer as caixas com os produtos e, né a cabeça da pessoa feve porque onde feve cabeça feve feve, não gente pensando aqui esse sino tá fazendo o que aqui pensando onde que eu coloco cada coisa, viu eis a questão eis a questão eu tô pensando agora aqui comigo de como lá ficava paletas pra sobrancelha é já tive outra ideia tô pensando em deixar aqui olha sobrancelha coisa pra sobrancelha aí aqui olhos sombra delineador ai, gente eu não sei não sei se vai ficar dividido se vai ficar faltando ai, meu Deus eu vou tentar ver os vídeos como era lá na loja pra tentar ver o que é que eu faço gente já consegui arrumar a parte de cima com sucesso dê uma olhadinha aí olha, gente ficou legal os produtos de pele de limpeza de skin care e tô vindo pra cá olha a gente vai perder uma partezinha que vai perder isso aqui, né do painel canaletado vai ficar com essa parte mas é isso e tem uma coisa pra dizer pra vocês ó, tá aqui a baguncinha sei que muita gente quando eu arrumar tudo gente, querem um tour vocês querem um tour da nova loja eu faço pra vocês muita gente falou da sessão de 10 e gente eu deixei a sessão de 10 só em uma prateleira olha só tudo aqui tem mais coisas sendo que algumas coisas eu vou mudar o preço tá bom então pra não ficar tipo uma prateleira e meia é da sessão de 10 gente os clientes vão se confundir então eu preferi deixar apenas uma depois eu faço uma plaquinha aqui e só essa aqui quando vem chegar a sessão de 10 é esses produtos aqui tá vendo aqui já dá pra dar uma diminuída pra poder caber mais uma coisinha da sessão de 10 aí eu vou mostrando pra vocês o que vai ficar na sessão de 10 e o que não tá bom oi gente vim mostrar um pouquinho pra vocês né aí eu arrumando a loja e realmente é uma parte bem dificilzinho porque lá eu tinha três prateleiras da sessão de 10 né onde eu colocava os produtos espalhadinho e tal e agora eu só fiquei com uma grandona então meio que vamos botar duas da sessão de 10 como era menor né lá na outra casa então meio que agora eu tenho mais uma prateleira pequena pra poder abastecer então ficou algumas coisas depois vocês vão ver ficou um pouco fogadinho né também por conta da sessão é da sessão não da ação que a gente teve agora né black november a primeira foi compra e ganho a segunda semana foi desconto percentual então muita gente comprou produto barato gente eu vendi muito bem graças a deus então muita coisa acabou sabe mas aí tô esperando chegar uma caixa e já estou mandando outro pedido pra final de ano graças a deus gente e é claro que eu vou atualizando vocês tá comentem aqui se vocês querem um vídeo do tour né tour aqui da nova loja como ficou onde ficou cada produto como ficou a divisão a arrumação tá bem bonita tá bem legal tá gente tô postando esse vídeo aqui pra vocês hoje segunda-feira é o dia que eu tô editando e é o dia que eu tô reabrindo a loja tá bom então já tô aí atualizando vocês já postei fiz o vídeo na nova localização pras pessoas conseguirem chegar mais fácil e é isso gente tô muito feliz tô grata a deus por tudo ainda bem que deu gente as coisas estão fluindo por aqui muita baguncinha ainda mas olha minha esposa tá me ajudando aqui é eu tirei a foto né antes de sair de lá da loja pra ver como ficava as coisas pra não ficar muito perdida né ai gente tá ficando bem legal oi amor dá um oi pro canal esse é o Dan Silva gente meu desenho vídeo de frente para as pessoas lhe conhecer coisa linda da minha vida tá aqui me ajudando gente logo ali é a entrada do campo do giz ó vindo pra cá tem quinho hortifrutis vocês estão vendo tem outra venda aqui hiperfrios vindo pra cá é a rua da loja tá gente pra quem vende lá ó tem o salão ali do rei do intestino em Jeová tá vendo armazém e é nessa rua aqui ó você entrou na rua olha tem a igreja lagoa dourada a igreja logo aqui tem as duas escolinhas o Shaddai Sidreani passou a escolinha gente duas casas a loja já fica ali chegamos gente na loja abaixo olha quem vende três carneiro alto escola escoteiro e a loja fica aqui olha na metade da rua número 34 tem a campanha aqui pra vocês tem a placa tá vendo as escolinhas é super fácil de chegar e a loja e aí